Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa de picapes com as compras de quadrinhos da semana Uma semana que achei que nem ia ter nada, achei que nem ia ter programa Principalmente porque caiu aí carnaval e tudo mais Achei que a distribuição realmente ia ser precária E não foi Acabou que na sexta-feira apareceram algumas coisas sim na banca O que foi bem legal, apareceram coisas interessantes E eu acabei gastando dinheiro Ah, como sempre, aparece, eu fico Ah, meu Deus, não teve jeito, tá? Então eu comprei uns negócios aqui, vamos mostrar aqui Primeiro comprei Tropa dos Lanternas Verde no limite da existência Material papel, papel RWC Capa Couché, não é capa cartão não, tá pessoal? Quem achou que ia ser capa cartão Custando R$16,40 Aqui a gente tem Green Lantern Edge of Oblivion De 1 a 6, 132 páginas de quadrinhos Trazendo essa minissérie arco de história Que me parece muito interessante, tá? A capa é fenomenal Vai rolar review em breve aqui no canal Ou já rolou, dependendo de que dia sair Esse programa, né? Bom, talvez já tenha até rolado Mas um material bem legal Lanterna verde, lanterna verde E esse é um material Aí preparando pro... Pro Rebirth Eu falei que não ia comprar nada Mas olha essa capa aqui, cara Eu falei, pô, é um arco fechadinho Ah, vou comprar Se foda Tá? Então A gente tem uma hashtag aqui É uma hashtag não oficial Mas que agora eu vou oficializar Primeiro Eu tô criando outras hashtags Mas é a primeira hashtag oficial aqui do canal É óbvio Hashtag compra essa porra É lanterna verde, cara Com uma capa foda Tropa de lanterna verde Compra essa porra, tá? Temos também Avante Vingadores, número 3 148, página de quadrinho Trazendo o mix da Marvel Que fala sobre, obviamente Os Vingadores Tô comprando até esse número A partir daqui Realmente eu vou decidir Se eu vou continuar ou não com a série E vocês vão saber aqui Dentro dos programas Crise nas infinitas barbas de festa Que eu faço review desse material, tá? Então Assim que eu souber As coisas que eu vou comprar Não, vocês vão descobrir Porque vai parar de ter review Que eu não comprei E eu mesmo vou falar que Ah, achei a merda Não vou comprar mais, tá? Então Calma pessoal, calma Eu ainda tenho que ler o material Pra decidir 18 e 20 Tá na banca Trazendo 148 páginas Como eu disse De Avante Vingadores Revista mensal De totalmente diferente Nova Marvel Que tem algumas coisas importantes Pro futuro próximo da Marvel Com Guerra Civil Aqui a gente tem Supremo Existe o Quadrão Supremo Hulk O tão polêmico Hulk Entre outras histórias Outros personagens Um material Que tá ali Mediano, tá? Nada fantástico não Mas é Relativamente interessante Já um material Que eu curto mais Principalmente Porque eu curto muito Homem-Aranha É a revista Aranha Verso Que tá no número 9 Por incrível que pareça Para todos que achavam Que ia ser poucas edições Não, essa revista agora é mensal E já está no número 9 148 páginas de quadrinho Trazendo aquele mix que tem Homem-Aranha 2099 O Web Warriors Os Guerreiros da Teia Com o tão polêmico Porco-Aranha Que amo e odeio Porco-Aranha Entre outras histórias Como Mulher-Aranha Aguim-Aranha E etc Eu gostei Fiz o review Da edição número 8 Na verdade Fiz o review De quase todas as edições Eu curto essa história Desse monte de aranha E eu tô achando Que legal Essa é uma revista Que eu pretendo Continuar comprando mesmo Não tô pensando Em cortá-la Do meu Do meu orçamento Não E pra fechar Jamie Delano Steve Pug Scott Eaton E Jay Huygens Homem-Animal Carne e Sangue Material da editora Vertigo Que chega aí pra gente Custando caríssimos R$27,90 Por R$196 Páginas de quadrinho Desaconsegáveis Para menores De 18 anos Que esses materiais Vertigo São realmente Porra, daria O negócio é pesado Não sei como está isso aqui Na verdade Tô muito atrasado Com a leitura De Homem-Animal Se eu não me engano Eu saí o primeiro E o segundo Encadernado Ou só o primeiro Fiz review deles Aqui no canal também Já tem review aqui Mas tem um material Muito legal Se você tiver a oportunidade De Homem-Animal Um personagem fantástico Eu recomendo muito Que você dê uma olhada Nisso aqui Corra atrás Dos números anteriores Que é realmente Muito bom Então foi isso Nossa primeira hashtag Hashtag Compra essa porra É obrigatória Material legal Para de mimimi Vai lá e compra Ah Rodrigo Mas eu não tenho que virar E aí realmente Foi difícil de comprar Mas cara Colecionar quadrinhos Ler quadrinhos É você ir na banca E comprar Eu estou seguindo A vertente completamente oposta De muitos canais E muitas pessoas Que defendem Que você não tem que comprar Mais nada Não sei o que É tudo absurdo Mas se tu curte quadrinhos Cara O nome disso aqui É coleção de quadrinhos Colecionar demanda Gastar dinheiro E isso aqui É um vício A gente pode até Criar uma outra hashtag Hashtag Quadrinho Holândia Entendeu Uma referência É a Cracolândia Pode ser a Gaquelândia Também Vocês decidem Se vocês preferem Quadrinho Holândia Ou a Gaquelândia O local Onde nós vivemos Ali Com os nossos quadrinhos Que a gente quer Sempre mais Mais É tipo O anel Do Senhor dos Anéis Isso aqui Não é simplesmente um A gente quer tudo Que aparece na banca A gente sabe que tem coisas Que a gente vai comprar E provavelmente não vai ler Por anos Ou meses pelo menos E vai ficar ali na prateleira Mas a gente olha pra eles Ou nem olha Dependendo de onde você guarda A gente olha e fala Hum Você tá ali Um dia eu vou te ler Ah Aí chega um novo na banca Você ainda não leu Nem metade das coisas Que você comprou no dia anterior Aí você fala Ah Mas eu preciso desse Ah Aí você deixa de comer Você deixa de fazer Um monte de outras coisas Pra comprar Óbvio Porque são quadrinhos São super legais Muito bom Tê-los aqui em casa Assim Você tem aquele negócio Ah eu tenho o quadrinho Que eu queria Ah E dá aquela babada Tipo Homer Simpson Porra É foda Então Quadrinho Holândia Cara Que a gente vive aí Os viciados Com esse troço de papel Que suga nossas almas Mas que é imprescindível Pra nossas vidas A verdade é que Depois que você entra nesse mundo Mesmo que você entre Começando a ler Só um título Só um personagem Dificilmente você para por aí Eu conheço vários amigos meus Que não compravam nada E por ouvir História De o Rodrigo Acabaram se embrenhando De tentar Ah não É Então vou comprar Essa daqui Que você falou Que é legal Aí você fala de outra Pô Pô Gostei tanto daquela Que você falou Vou ler mais uma Aí daqui a pouco O cara Tá comprando Uma revista mensal Da Vertigo Não Mas eu só vou comprar Vertigo Rodrigo Não Só vou comprar aqui Só vou fazer fábulas Porque fábulas Realmente você falou Que era foda Tô gostando Só vou colecionar fábulas Aí daqui a pouco O cara tá com fábulas Hellblazer E mais alguns títulos Mensais da Vertigo E porra Não Mas eu parei Vai ser só Vertigo Porque Não Vai ser só isso Aí daqui a pouco O cara tá comprando Batman Ué Tu tá comprando É cara Porra Eu comecei a ler o Batman E achei foda Aí aparece numa revista Do Batman O Lanterna Verde O Hal Jordan Aí no mês seguinte O cara já tá começando A procurar material Da Lanterna Verde E fala Porra Lanterna Verde é foda Caralho Eu não sabia Comprei um monte De encadernadas Na semana Que tinham Lanterna Verde E tal Aí sai Lanterna Verde Arqueiro Verde Ele vai lá e compra Porque ele gosta Do Hal Jordan Só que aí passa a gostar Também do Ogiver Queen E aí o cara começa A procurar material Do Arqueiro E aí começa a comprar A revista da Igualmoz Por causa do Espírito da Flecha E etc Só que aí ele resolve Que ele precisa de um painel Ele nunca quis um painel De quadrinhos Mas a partir de agora A primeira necessidade Da vida dele É montar a porra do painel Com um bando de heróis Que ele nem lembrava o nome Ou nunca nem soube E daí pra frente Cara É isso aí É a gente Pensando em vender Imóvel de dentro de casa E sei lá Pra poder comprar quadrinhos Faz parte E todo mundo Acaba se metendo Nessa furada Tá Tão poucos que eu conheço Que realmente tem um controle Aqui Não só vou comprar Uma revista Porque é só esse personagem Que eu gosto Pode ser o seu caso Pode ser o caso De qualquer um de vocês Mas realmente eu duvido E eu acredito Que são muito poucos Que conseguem realmente Se manter num foco ali Totalmente restrito De um personagem Um título mensal Alguma coisa assim Tá É Acredito que boa parte Dessa restrição Não se deva Simplesmente Aos impulsos consumistas E vício De perder a alma Da gaquelândia Que faz ali na cabeça Do cara não A verdade é que ele realmente Não consegue achar Algum lugar pra tirar dinheiro Pra ampliar O escopo dele de compras Que se não Com certeza Ele estaria comprando Metade da banca Todo mês Tá Bom Mas foi isso Cara Tá Só mais um papinho E vem Vem mais aí Um monte de programa Nessa parada aí Beleza Então espero que você tenha curtido Desse programa de picapes Que se estendeu Porque eu tava afim De falar um monte de bobagem Mas é sempre legal A gente falar aqui Bater um papo também E animar um pouco a parada E não ficar só mostrando revista Às vezes Né Então foi isso Tá Então espero que você tenha curtido Deixe seu like Seu comentário E diga se você prefere A gaquelândia Ou quadrinho holândia Essa área Que a gente vive Dos viciados em quadrinhos Entendeu A gente passa perto De uma banca Treme assim Você sabe tudo Que tem na banca Você já passou em 10 Ao longo da rua Você já foi passando Pra quem mora aqui No Rio de Janeiro Você vai passando Pela Rio Branco Você vai entrando Em todas as bancas Eu duvido Duvido Tu mora aqui no Rio de Janeiro Aí em São Paulo A gente pode usar Não sei O exemplo Avenida Paulista Não sei Ou na sua cidade Se for uma cidade Tem uma rua Com várias bancas E você precisa Passar por ela a pé Ou você escolhe Passar a pé Por causa das bancas E aí você passa E entra na primeira Aí você loga Aí você entra na segunda Você já sabe Tudo que lançou Você já sabe Mas aí você entra na segunda Entra na terceira Você sempre busca Achar uma revista Que ficou no encargue E eles esqueceram de devolver E achar uma coisa Que você não tinha E tava procurando Sabe aquela coleção Histórica Marvel Que você perdeu um número Às vezes tá lá Perdido na banca Cara Um tempão Cheio de poeira Em cima Porra Achei essa porra Que eu tava procurando Às vezes Tô ainda da sorte Do João Nogueira Até te vender barato Ou você achar Uma miniatura Da Igualmoz Que tá lá Perdida a século E tá custando Trinta reais E não sessenta Como é o preço de agora Não acontece isso? Você não passa na banca Você não treme Quando vê aqui Ou quando você passa Num sebo E vê Aquela piga de revista Tu Ai meu Deus Eu tenho que entrar aqui Pra dar uma olhada Não tem Esses tiques Essas tremedeiras De viciado Lógico que tem Lógico que tem Nós estamos viciados Nessa parada Tá bom? Então foi isso pessoal Até o próximo programa Um abraço E essa parada tua daí